Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos entrevistar, vamos conversar com o pastor Espíndola, que preside a Ordem dos Ministros Evangelicos de Santa Maria, a Ordem dos Ministros Evangelicos de Santa Maria, e vai falar um pouco sobre a Marcha para Jesus, o evento que acontece no próximo dia 1º de maio. Tudo bom, pastor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus esteja nos norteando aí. O prazer é nosso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao estúdio da TV Câmara falar desse evento. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para o nosso telespectador o que é a Marcha para Jesus, no que consiste essa atividade. A Marcha para Jesus, ela é um evento que tem se espalhado aí pelo mundo, né? E já há alguns anos, desde 1987, que ele, inicialmente, foi uma... começou assim pela paz, né? A Marcha pela Paz. Então, a Marcha para Jesus, né? Porque a Palavra de Deus, ela nos revela, né? Que Jesus, ele disse, eu sou a paz, né? Eu venho para lhes dar a paz, né? Trazer a paz. Então, a inspiração que teve essa marcha é uma marcha de paz, não a violência, né? Não a conflitos. Então, começou dessa forma. E ela foi criando corpo, né? E se estendeu, começou em Londres, inicialmente no Reino Unido, depois foi para a Irlanda também, e assim por diante, foi criando corpo. E aqui em Santa Maria, nós falávamos nos bastidores, ela existe há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Eu não tenho, assim, a data certa, né? Porque eu, quando cheguei, eu já peguei a marcha, mas, se eu não me engano, quando eu cheguei foi a segunda marcha. Pode ser que eu esteja enganado, mas, se eu não me engano, foi em 2006. O senhor chegou, né? Para explicar para os nossos telespectadores, o senhor morou 10 anos em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, isso. Desempenhando atividades, né, do Ministério lá em Belo Horizonte, e depois retornou para Santa Maria, é isso? Daí voltamos aqui para Santa Maria. O senhor retornou em 2006. E sete. 2007. E já havia ocorrido uma ou duas edições da marcha, isso? Exatamente, isso mesmo. Então, nesse período aí, de lá para cá, eu participei de todas elas, né? A marcha, ela é organizada pela ordem dos ministros evangélicos, é isso? É. Está, sim, sob nossa responsabilidade, né? Porque é uma ordem oficial, né? De pastores que são aqui da região. Então, nós temos tomado essa iniciativa, até porque os órgãos oficiais também se referem e vão também em nossa direção, né? O senhor falou em região, né? Ela é uma atividade regional, né? Que com certeza recebe pessoas além de Santa Maria, né? Sim, aqui dos municípios, na redondeza aqui, que a gente está em contato, o povo vem para essa marcha, né? Participa com a gente. De 2006, 2005, né? A data que provavelmente é a primeira edição da Marcha para Jesus para cá. Como é que o senhor vê essa evolução? O senhor acompanhou todo esse período, né? Eu me lembro que em 2007 nós tivemos umas 5 mil pessoas. Isso foi a contagem, mais ou menos, lá, o levantamento oficial. Depois, no outro ano, ela já praticamente dobrou, né? E foi... e assim tem sido, né? Mas anda lá em torno de 20 mil, 15 mil pessoas. E a expectativa agora para essa edição, agora de 2018, é isso? Em torno de 20 mil pessoas ou tem uma expectativa maior? Olha, queremos alcançar um número maior, né? Claro que a divulgação sempre é muito boa, né? É assim, é a que faz trazer e chegar ao encontro do povo, né? Mas a gente tem procurado desenvolver isso através das redes sociais, né? Então, chamando o povo para marchar. O senhor falava também nos bastidores, antes de nós iniciarmos essa conversa, essa entrevista, que a atividade não tem patrocínios, né? Como é que... Como é que... Quem é a ordem é que faz todo o processo? A divulgação como é feita, né? Que mecanismos vocês utilizam para dar cada vez mais publicidade e divulgar mais essa atividade? É, nós... Teve anos aqui que a gente teve alguns patrocínios, assim, particulares, né? E até conseguimos ter a televisão, né? Rádio. Então, tivemos uma boa divulgação. Mas a gente sabe que o minuto, por exemplo, de uma televisão aí, ela é caríssima, né? Então, ela vai se tornando difícil. Mas, hoje, nós temos a facilidade da rede social. Então, entre os pastores, entre as igrejas, a gente vai semeando aquilo que vai compartilhar, né? Então, ela vai se divulgando. Para o nosso telespectador que está acompanhando o programa agora e tem interesse em participar da atividade no próximo dia 1º de maio, como é que ele faz? Que rede social ele procura? Qual o endereço? É no Facebook? A Omesb, ela tem no Facebook, né? E também no WhatsApp, né? Então, a pessoa, ela entra lá e toma todas as informações necessárias. O que nós temos aqui é o que se repete todos os anos, né? Gary, 14 horas, né? A concentração, 15 horas se inicia um pouquinho antes. Quer dizer, às 14 horas já vai estar a banda lá. Esse ano, nós temos aqui a Opus Dei, né? Ela estará lá apresentando. Então, depois da marcha, ainda tem também um show lá promovido por eles. Eu ia lhe perguntar. Em edições anteriores, se não me engano, 2016, vocês optaram por bandas locais, né? Esse ano também vai ser essa a ideia, bandas locais da região de Santa Maria? Quais bandas e não se apresentarem? Não, esse ano nós vamos ter a Opus Dei. A Opus Dei. A Opus Dei. Eles, assim, se colocaram à disposição, né? De nos ajudar aqui. Então, nós vamos ter a participação deles, assim. Será a única banda que vai se apresentar. É a única banda que vai se apresentar. Então, é... Até porque é bem conhecido também. Sim. Então, facilita, né? E qual é o trajeto da marcha, da caminhando? É Gari, Rio Branco, é acampamento, é a esquerda lá, como é a que nós estávamos falando antes, aqui, aquela rua lá... Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. A esquerda, depois Riachuelo. Riachuelo, depois André Marques. André Marques e subimos a... A Venançoais. A Venançoais. Depois Rio Branco e Gari. E retorna a Gari. Então, dia 1º de maio, concentração a partir das 14 horas e saída às 15 horas, é isso? Às 15 horas. Na realidade, é o seguinte. Nós concentramos ali a forma, assim, de as pessoas ali também, à medida que vão chegando, e o som vai sendo lá cantado, etc., e o povo vai cantando, vou dizer assim, aquecendo, né? Uhum, fazendo aquecimento. Aí tem uma palavra que vai ser dada por um pastor lá de Porto Alegre, né? E ele vai dar uma palavra, a saudação, vai ter a palavra também do prefeito, né? E aí nós saímos em marcha, né? Isso, uma palavra breve de cada um ali, e saímos em marcha. E aí fizemos esse trajeto todo, acredito eu que lá pelas 4 e meia, 5 horas, está terminada. E depois da caminhada tem mais shows, é isso? Sim. Depois, aí na volta, daí ele se estende lá. Até o público cansar. Até cansar. O senhor falava agora da participação do prefeito, né? Fazendo um gancho com a questão política e parlamentar aqui de Santa Maria, a atividade, né? A marcha para Jesus, através de uma decisão política, ela integra o calendário do município. Ela é a primeira atividade, esse ano ela será a primeira atividade das atividades em comoração ao aniversário de 160 anos de Santa Maria. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? É, a importância disso. É, a forma de, como nós, é uma ordem do município aqui, a ordem de pastores, dos pastores de Santa Maria, estamos ligados com o município, com o estado, né? Então, o que que nós temos? A gente faz combinado até porque faz parte do calendário. Então, essa atividade, a prefeitura nos dá amparo e nos ajuda também, né? A prefeitura ali, ela, todos os anos, tem sempre nos dispensado uma ajuda, palco, som, etc., né? E a toda estrutura, infraestrutura, que é trânsito, etc., né? Que temos essa participação sempre do município. Seguindo nessa correlação, né, com a política local, né, e mais especificamente com o Parlamento Municipal, com a Câmara de Vereadores de Santa Maria, há poucos dias, né, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto, né, que institui a Semana da Cultura Evangélica aqui em Santa Maria. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse projeto, o que ele vai acrescentar, né, para a comunidade evangélica do município. Eu creio, assim, que toda iniciativa, nesse sentido, só tem a beneficiar, né, tanto a população como também aos evangélicos, né? Eu creio, assim, que o propósito, por exemplo, que nós temos numa iniciativa da marcha, que quando foi iniciado lá em Londres e depois veio para o Brasil também, o propósito sempre foi abençoar, né? A questão de nós marcharmos não é uma questão, assim, que nós estamos ali para aparecer ou para qualquer outra coisa. O que nós queremos é abençoar, porque a igreja, ela foi criada para abençoar o Estado, né, nós estamos para abençoar o Estado. Nós não podemos ser Estado ou querer ser Estado, né? Então, nós vemos com o propósito de abençoar. A questão do marchar pelas ruas da cidade é que nós estamos no propósito de abençoar a cidade, abençoar a administração municipal, abençoar também o comércio, a indústria, as famílias, as casas. Esse é o propósito. Então, quando nós vamos marchando e indo lá e cantando e louvando a Deus, nós vamos também abençoando, né, tanto as casas, quanto as ruas, quanto a cidade, as famílias. Esse é o propósito da marcha. Então, a forma de nós podermos entender assim, diga ao povo que marcha quando foi essa orde lá para Israel, então, nós estamos fazendo isso, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Qual a visão da igreja, agora o senhor falou na questão, né, de pedir a paz, de abençoar. Qual a visão da igreja, qual a sua visão sobre os tempos atuais, de tanta polarização, tanto ódio? Qual a visão da igreja? Como a gente consegue superar momentos, né, de tanto ódio na sociedade, não só brasileira, acredito que mundial? Bem, isso aí é uma situação, né, que ela vem se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, né, o mundo jaz no maligno, é dominado pelo maligno. O que é o maligno? É o mal, é a violência, é a droga, é todo esse tipo de coisa, é a falência do Estado, da administração, política. Então, infelizmente, a Bíblia se cumpre, né, de uma forma, vamos falar assim, do humano, né. Mas, o que que então a igreja entra? A igreja entra com o príncipe da paz, que é Jesus. O anunciar, ele, quer dizer, eu preciso me encher de Deus. A Bíblia, ela fala em determinado capítulo e versículo, quer dizer assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Eu preciso me encher de Deus, porque daí eu vou falar de paz, eu vou falar de coisa boa, né. Agora, se eu encher o meu coração de violência, eu, obviamente, que vou colocar a boca fora a violência. Alguns parlamentares, inclusive o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Alexandre Vargas, né, são representantes da Igreja Evangélica. Qual a importância, na sua opinião, do fortalecimento, né, da bancada evangélica, né, nos parlamentos municipais, estaduais e federal? Olha, a gente ter voz, né, que fale a nosso favor ou fale coisas boas, não tem coisa melhor, né, que o que nós estamos precisando no parlamento é de homens realmente íntegros e homens que sejam brasileiros ou santamarienses, né, e etc. O que vai pensar e vai, vamos dizer assim, pensar a questão do melhor para o seu município, para o seu país, né, para o seu estado, é isso que se entende, né, que o evangélico, essa voz evangélica que nós temos lá, vai também trazer para a Igreja um bem maior. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria, por favor, que o senhor reforçasse o convite. Dia primeiro, né, qual o local, o que vai acontecer para reforçar, né, para o nosso telespectador, né, a marcha para Jesus que acontece no dia primeiro. O que eu posso dizer e fazer esse apelo agora é que as pessoas possam vir, né, para esse dia. Primeiro, nós vamos comemorar mais um ano de Santa Maria e nós vamos nos alegrar juntos, nós vamos cantar, nós vamos louvar a Deus e nós vamos principalmente profetizar, profetizar quer dizer, eu vou dizer coisas boas a respeito dessa cidade, dessa administração, de nós podermos ter melhores dias para essa cidade, melhores dias para o povo e por que não dizer assim, nós temos saúde, nós temos educação, nós temos segurança, né, nós temos uma forma de nós podermos dizer assim, olha, que Santa Maria cresça, né, cresça no comércio, cresça na indústria, cresça em oportunidades para os jovens, para o povo, né, de trabalhar e de desenvolver, né, isto. Então, no dia primeiro, às 14 horas, nós queremos estar concentrados na Gare, né, e dali nós começamos as atividades e vamos marchar pelas ruas de Santa Maria. Tá certo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, digo eu, muito prazer aqui. O prazer é nosso, né, obrigado por você ter vindo. Por este canal. Ao estúdio. Um benção aí. Falar de uma atividade importante que acontece agora no próximo mês. Muito obrigado. Muito obrigado também. Chegamos ao final de mais um Câmara Entrevista. Conversamos com o pastor Espíndola, que preside a Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria e falou um pouco sobre a Marcha para Jesus, evento que acontece no dia primeiro de maio e que integra o calendário de comemorações dos 160 anos de Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto